Aqui no UNES, nós seguimos um critério padrão de avaliação e aprovação em todas as disciplinas dos cursos. Todos os alunos precisam atingir um mínimo de 60 pontos de aproveitamento em cada disciplina do curso. Mas se você ficar entre 40 e 59 pontos de aproveitamento, você ainda tem a chance de fazer uma prova final para atingir esses 60 pontos de aproveitamento. Os alunos com nota abaixo de 40 pontos entram em status de dependência e têm a oportunidade de fazer essa disciplina novamente em um próximo período, de acordo com a disponibilidade de cada disciplina. Lembrando que para aprovação final no curso, os alunos precisam de aprovação de 60% de aproveitamento em toda todas as disciplinas e pelo menos 75% de presença nas aulas. Você pode conferir as suas notas, faltas e o status de cada disciplina no seu painel acadêmico.